Olá pessoal, vamos lá, agradeço de todos aí, de coração, pela força que deu aí pra gente finalizar a rifa, tá? Só tenho a agradecer mesmo, ontem a gente tinha praticamente metade quase sem pagamento, o pessoal correu atrás hoje e fez de tudo aí pra finalizar a rifa, eu também não me di esforços pra agilizar e fazer a rifa acontecer hoje, eu tinha na minha cabeça que eu ainda ia fazer ela acontecer hoje, tá? E deu tudo certo, graças a Deus, tá? Então o prêmio aí, uma graneleira, três eixos, no modelo dessa, não é essa, essa aqui é do nosso cliente Rafael, tá? Mas é no modelo dessa e o cliente vai ter a opção de pintar na clube que ele quiser, tá? Fazer a personalização do jeito que ele quiser, legal? Então vamos abrir esse trem logo pra descobrir quem que é o ganhador, né? Eu também tô mais ansioso que todo mundo, desejo boa sorte pra todos de novo e vamos lá Vou meter a tesoura aqui nesse trem Tá vendo aqui que tá, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui antes Tá lacradinho, tá pessoal? Não sei se vai conseguir focar aí, mas tá, tá bem lacradinho Um detalhe também, agradeço todo o pessoal aí pela confiança, tá? Eu acho assim, que pra comprar rifa tem que confiar no rifeiro, né? Porque senão não tem lógica Então eu agradeço de coração, ó Vou abrir aqui com vocês, ó Vou cortar bem no cantinho aqui Tô meio que tremendo, que eu tô mais ansioso que todo mundo aí Oi, oi Qual que é o nome? Rosimeire Rosimeire Quem que é o ganhador aí? Rosimeire Rosimeire Conseguiu focar aí? Acho que sim Vamos procurar aqui o Rosimeire Vamos ver aqui Rosimeire Rosimeire Eu acho que deve tá do outro lado Só mais uma conferida Rosimeire José Dutra Pegou aí? Parabéns, meu irmão Felicidade Tô muito contente com isso aí Então, mais uma vez aqui Pra não ter dúvida Rosimeire Rosimeire Ver se o celular consegue focar Acho que pegou Rosimeire José Dutra Beleza? Legal Obrigadão Parabéns, ô José Dutra E não esquecendo que tamo aqui, pessoal Ó A próxima aí Galera quer animar aí, ó Tá dando pra pegar aí Zerado na caixa Um Actors 6x4 Desmontadinho Zeradinho, pessoal A cartela tá aqui Quem quiser arriscar Já meta o couro aí Vamos pra próxima Beleza? Pessoal que estiver assistindo aí E quiser participar Fica à vontade Só Embaixo aqui na descrição Do vídeo Eu vou deixar o celular Só entrar em contato Com a gente Pelo celular E não esqueça Lá no celular Na hora que mandar a mensagem É... Escrever lá Participar da rifa Que aí eu já sei E já direciono Beleza? Então valendo aqui Um Actors Pra próxima E parabéns ao José Dutra Pela Graneleira Beleza? Depois a gente entra em contato E acerta tudo certinho Obrigadão, pessoal Obrigado mesmo De coração De coração